Talabande! Tudo bem aí, gente? Tudo bem, tudo bem? Está chegando o campeonato carioca, né? Está começando o campeonato sábado. Não é só sábado, daqui a dois dias. Depois da manhã, tem Flamengo em campo, Botafogo, domingo tem Vasco em São Januário, Fluminense. É, vamos ver aí, né? É o Vasco da Rana. Está animado, não, com o campeonato carioca? Não, Heraldo, animado eu estou, eu sou um defensor do futebol carioca. Mas eu não concordo com algumas práticas do futebol carioca, que a gente pensa que quando inicia o ano a gente vai ter uma mudança, e na verdade não tem, eu não concordo com algumas práticas. É uma opinião minha, eu não vou ficar aqui fazendo média. Eu sou o maior defensor, maior. O maior é... Modo de dizer. É, modo de dizer, né? Esse programa é o programa do futebol carioca, mas eu não concordo com algumas práticas. Por exemplo, Flamengo, ótimo, parabéns, vai jogar no Maracanã contra o Macaé, sendo que o jogo tinha que ser lá. Aí o Botafogo vai jogar em volta redonda. Se o Flamengo não vai jogar contra o Macaé lá, o Botafogo não pode jogar em volta redonda. O Fluminense não pode jogar em Bacaxá. Por que o Flamengo joga no Maracanã, se o mando de campo é do Macaé? O Botafogo não pode jogar em volta redonda, o Fluminense não pode jogar em Bacaxá. Eu não concordo. Eu acho que você tem que bater o pé. O Macaé vai indicar Campos, vai indicar a casa do Ronaldo, mas vai jogar lá. Não pode, não pode. Você fica uma coisa desigual. Já está desigual dentro do campo. Se fora das quatro linhas for desigual também, foi aquilo que eu falei. Vamos brigar para ver quem é o vice. Vamos ver, vamos brigar para ver quem é o vice. Porque dentro do campo normal, o campeonato já tem um campeão. Fora do campo está anormal, e o campeão também está mandando fora do campo. Eu não concordo. É a minha opinião. Não estou criticando o campeonato, eu defendo o campeonato. Mas são práticas que eu não concordo. É minha opinião. Eu não vou ficar aqui em cima do Moro. Eu não gosto de chazinho com torrada. Eu não gosto da fase. Tem gente que gosta. Tem gente que eu não gosto. Eu gosto da cachaça com torrezo. Entendeu? É questão de gosto. Mas eu não concordo. Então, eu não estou feliz com isso. Eu não vou ficar escondendo aqui a minha... Se já é ruim. Não é nada contra o Flamengo, não. Se já é ruim. Veja bem, não é contra o Flamengo, não. O Flamengo está certo. O Flamengo está certo. Está mostrando o prestígio dele, a força dele fora do campo também. Mas quem é que tomou a decisão? Quem é que tomou a decisão? Essa aqui é a questão. Por que o Vasco concordou? Por que o Botafogo ficou calado? Se já é ruim quando você vende o teu mando de campo. Se já é ruim quando você vende o teu mando de campo. Mas aí vende para jogar aonde? Vai jogar no Espírito Santo? Vai jogar em Vitória? Vai jogar em Manaus? Já é ruim. Porque tecnicamente favorece sempre o melhor time. Fica pior ainda quando você vem para o campo do adversário. Porque o Maracanã é o campo do Flamengo. Então, tecnicamente, há uma grande desvantagem. Botafogo jogar em Volta Redonda, o outro jogar em Bacaxá. O Flamengo jogava no Maracanã. Tecnicamente fica desigual. Por que Vasco, Fluminense e Botafogo ficaram calados? Concordaram com isso? Por quê? Eu não sei se houve uma discussão. Dentro do arbitral, se chamou-se para discutir. Ou o regulamento permite que isso seja feito. De repente o regulamento está lá. Hoje tem uma festa de apresentação do campeonato. O Flamengo foi esperto demais. Inteligente, tem que parabenizar o Flamengo. Foi lá e resolveu o problema. O Botafogo, o Fluminense, o primeiro mosca. De repente pode ter sido. Porque poderia chegar lá. Estamos aí 200, 300 mil aí. Não concordo. E vem para cá. Tem que seguir o regulamento. Acabou o regulamento. A realidade, o mando de campo é do Macaé. O Macaé, o seu estádio foi interditado. Está caindo tudo. Construir um estádio de ferro na pera da praia. Será que o Macaé apontou o Maracanã? Será que o Macaé apontou o Maracanã? Não, apontou o Bacaxá. Apontou o Bacaxá. Nós podemos analisar o campeonato carioca. Nós estamos com o campeonato brasileiro na cabeça. O campeonato carioca é 60 e 40. 60 para o vencedor, 40 para o perdedor da renda. Não sei. Ia jogar Volta Arredonda, tem o Botafogo. Bacaxá tem o Fluminense. Não sei. Eu só sei que foi para o Maracanã. A mesma coisa, Vasco e Flamengo vai ser aonde? Maracanã. Maracanã porque a polícia não permite Vasco, Flamengo e São Januário. Não poderia levar para o Engenhão? Até aí está tudo bem. Poderia. Poderia. Não poderia o Macaé botar o jogo no Engenhão? Tecnicamente favorece. Essa história de que permite... É a sua opinião, mas eu acho que essa conversa é para a polícia não permite. Toda vez que tem que decidir alguma coisa, a polícia não permite. Você joga lá na Vila Belmiro, que é menor do que São Januário. E não se pode jogar em São Januário. Você conversa para... É a opinião. Flamengo e Vasco. Minha opinião. E joga com as duas. Não permite São Januário em virtude das duas torcidas. Mas a responsável é da polícia. A polícia tem que cuidar disso. Não é do campeonato de você tirar o jogo que tem em São Januário. O que é que cuida da segurança? Ah, eu não dou condição. Bom, se você não dá condição, que condição nós temos então? E aí a polícia alega que vai ter bloco, que vai ter praia, que vai ter não sei o que. Essa é a questão. Eu não concordo. Se joga no Maracanã, pode jogar lá também. Eu não concordo um jogo do campeonato carioca sendo o Espírito Santo. Nada contra o Espírito Santo. Manaus? Mas o campeonato é carioca. Você tem que levar pro interior da oportunidade das equipes do interior disputar. Isso não é um campeonato interestadual, nacional. É um campeonato carioca. Aí vai já ter um jogo vendido pro Espírito Santo. Daqui a pouco vão vender pra Manaus. Daqui a pouco vão vender pra Brasília. E é o campeonato carioca, de você levar pra Friburgo, pra Macaé, pra Volta Redonda, pra Campos. Joga em Bangu, que o estádio é bom. É o campeonato carioca. Tô dizendo a questão, não tô criticando, tô colocando a minha opinião. Interprete da maneira que quiser também, que eu não tô preocupado com isso. É a minha opinião. Eu acho que se a gente perdeu muito, o campeonato deixou de ser o mais charmoso, por conta desses detalhes. Porque o diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. O campeonato carioca, quando você tinha o sub-20, que na época era juniores, na preliminar, era muito mais gostoso. O público chegava cedo, você conhecia os jogadores do sub-20, que hoje são sub-20, a gente não tem mais isso. Você, a cada ano, você joga menos no interior. E eu até concordo com isso. A cada ano, você joga menos no interior, você perde o charme. Então, o mais charmoso já não é mais um charmoso, porque você vai perdendo o charme. As nossas cidades perderam a capacidade de abrigar jogos de futebol. Campos tinha dois estádios. Hoje, nem o do Goitacais está em condição de receber um jogo, se o Goitacais tivesse classificado. O americano está erguendo um novo estádio, que não está pronto. Se ele tivesse se classificado, bateu na trave, e ia jogar em Cardoso Moreira, que é uma cidadezinha distante, mais 100 quilômetros para lá, para o norte, noroeste. O Macaé tem esse belo estádio que a prefeitura descuidou, deixou praticamente desabar, caiu a cobertura. Pegou fogo. Pegou fogo, as acomodações de imprensa deterioradas, não tem uma tomada para você plugar sequer um celular lá. Não tem nada. O estádio praticamente deixaram deteriorar. E sobrou o Bacaxá, que tem o estádio do Boa Vista. O Friburguense não se classificou. Tem um bom estádio lá em Nova Friburgo. E o Volta Redonda. Sobrou o estádio do Volta Redonda. Volta Redonda e Bacaxá. Além dos três aqui do Rio de Janeiro e mais o do Bangu, que tem condição de abrigar jogo de futebol. Infelizmente, nós não cuidamos da infraestrutura. Nós todos. Clubes. Federação não pode cuidar de estádio, enfim. Mas ela pode obrigar os clubes a cuidar. Se não tiver um estádio em condição, não vai participar do campeonato. Isso. Já é uma forma de pressionar. Ela paga. Eu acho o seguinte, a Federação. Eu já sugeri isso. Isso é uma sugestão. A Federação paga 4 milhões lá por resente. O que impede o resente de jogar em casa? É vestiário. O que ela vai fazer? Ela vai pegar 2 milhões desses 4, vai lá e constrói o vestiário para o resente. Investe no estádio e paga a conta, manda a nota. É da prefeitura, é da prefeitura. Não, o estádio é do SESI. O que é que seja, Ronaldo? Mas é da cidade. Mas é onde o time joga. Mas tem que fazer, ué. Você desconta do dinheiro que você dá para ele. Você vai lá, o Macaé, quanto custa? Dá 5 milhões, Macaé. 5 milhões. Eu vou construir aqui. Ela vai e faz a obra e manda a nota fiscal para o cara. Não precisa nem a Federação pagar. É uma sugestão. Se não tiver, não joga. Eu já falei. Se não tiver, não joga. Ela vai fazer. Vai fazer. A portuguesa. Aí você é pequena. A portuguesa teve um estádio que o Flamengo usou. É, hoje não consegue jogar contra um time pequeno. René, não joga, acontece isso. Aí não vai ter nunca jogo no interior. Não, eu estou dizendo não joga o seguinte. Não disputa o campeonato. Duvido que eles não fossem colocados no padrão. Mas você é pequena. Ela tem dinheiro. Ela, a Federação, a Televisão, sei lá quem é que tem, tem um dinheiro para dar para os caras. Se os caras não fazem uso do dinheiro também, o estádio tem que fazer parte como tem o time. Tem que ter, tem que ter. Aí, ou seja, tem uma empresa que vai lá, faz e toma nota fiscal. Aqui, olha, você tem direito de receber quatro. Você vai receber um milhão só, porque três milhões eu bocastei no teu estádio. Isso aí. Isso aí. Isso é cuidar da imagem do campeonato. O campeonato continue como charmoso. Eu volto a dizer, eu não concordo. E quero parabenizar o Flamengo, que foi hábil, rápido, foi águia e trouxe para o Maracanã. E vai interferir no resultado do jogo? É muito mais fácil você ganhar do Bacaé aqui do que você jogar em Bacachá. Claro. Porque é um pequenininho. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Estádio pequenininho. Claro que interfere. O campo é igual. É uma superioridade. O sub-20 do Flamengo, misto do Flamengo, o sub-20 é o time que vai jogar com o Bacaé lá em Bacachá. É uma coisa, no Maracanã é outra coisa. E o Maracanã funcionar, ele tem um custo operacional alto. A renda não vai ser aquela renda de 60 mil do campeonato brasileiro, que dava 3 milhões, 4 milhões de reais. Não vai dar. Mas ele é o dono do estádio. Ele é o dono, mas ele tem que arcar com isso. Eu só quero dizer rapidinho, só para completar isso aí, dizer o seguinte. Em hipótese alguma, o jogo foi levado para o Maracanã, se não tivesse aquecência de Fluminense, Vasco e Botafogo. Deve estar no regulamento. Se não tivesse, se não tivesse aquecência desses três, eu duvido que o jogo seria no Maracanã. Está isso no regulamento? Está isso no regulamento? Não, está no regulamento. Então por que tem que ter aquecência deles? Hein? Por que tem que ter aquecência deles? Porque, pô, eles estão sendo... Eles têm razão, eles estão sendo... Eles têm razão. Eles têm razão, eles estão sendo... Tecnicamente, tecnicamente, é a grande vantagem é jogar em casa, pô. O Flamengo está jogando em casa, o Maracanã, pô. Ok. Renê, você jogar em Niterói... Claro. Você joga agora, inverteu... O Flamengo é dono do Maracanã? Está jogando em casa. Você está invertendo o mando de campo. Não é jogando... Lá em Bacaxá, em Niterói, em Mesquita. Não. Ou até no Engenhão. Isso, até no Engenhão. Mas você está invertendo o mando de campo. Eu fico triste com o negócio desse, porque é a imagem do campeonato. Eu fico mesmo, fico chateado. A imagem do campeonato, fica desigual. Fica desorganizado, fica ruim. Aí é um campeonato que você já sabe quem é o campeão. Porque investe, porque é o melhor, é superior, é mais organizado, se organizou, se recuperou. Investiu, investe. Não é isso? É uma equipe hoje mundial. Você já sabe quem é o campeão. Tem essa que vai perder de 1 a 0, que não... Não, a gente sabe que não tem isso. Não sabe. Porque mostra também a força dele fora das 4 linhas. E o campeonato você ganha dentro do campo e ganha fora do campo. E ele já começou a ganhar fora do campo, mostrando a força fora do campo.